Fala galera ligado no canal dos Piques, hoje eu estou aqui em Pinhais, na cidade de Curitiba Vou mostrar pra vocês aí um pouco dos picos de rua que tem aqui ao redor E é isso, vem comigo, vamos andar de skate A gente veio aqui manobrar na rampinha, que é um pico muito conhecido aqui É aquele ali, ó Eu tenho várias manobras filmadas nas minhas videopart aí, que eu fiz com o tempo Algumas delas tem manobras aqui Eu lembro que tem Big Flip, Sweet Big Spin de Back, Null Hill de Back, Null Flip de Back, Sweet Hill de Front E é isso, vou só dar uma brincadinha, só pra crescer, pra mostrar pra vocês os picos que tem aqui ao redor Ok, veja Vamos lá. Toma aí na boca. Toma aí. 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 É isso galera, esse foi mais um Sport, bora para o próximo Aí galera, a gente passou em um pico aqui de manual, vou só dar uma para inaugurar Olha lá É isso galera, chegamos em mais um Sport É um pico meio que abandonado, era uma mecânica aqui antes E é aqui Bom, já rendeu muitas manobras aqui para videopart Acho que a última manobra que eu dei aqui foi Sweet Big Flip Sweet Big Spinback É isso, vamos ver o que vai render hoje Foi Bye Bye E aí E é isso, galera. Esse foi o rolê aqui em Piais hoje, nos spots aí que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. E é isso. Vamos ver se nos próximos vídeos aí a gente consegue fazer em outros lugares. Tem muito lugar aqui em Curitiba pra explorar. Quero fazer vídeo também em São José dos Piais, Colombo. Deixa aí nos comentários qual que é a pista que você quer que eu cole, se você é aqui das áreas. E é isso.